E aí Uou Uou Chegou a piruça, tá? Uh Que apavoro, galera! E aí Controlada Vira pro correr Corre Dá uma pressãozinha na mão Deixa a vela avançada Está bem Parece bem vendo? Sim Vai, 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 vai Vai, vai, vai E aí Irmã A Próxima Vou cair! E aí galera, trigésimo pouco, sacudido. Vamo lá! Vê se eu pego alguma teca, galera. Mas tá sacudindo, hein? Tá, deixa ela meio... Veiozinho tá de boa. Vamo ver se eu vou passar ali na antena. Porra, não tem uma térmica pra girar, cara. E aí... E aí... Tô caído, mas também não... Tá dando nada aqui, galera. Tá dando nada. Vamo lá! E aí... Essa porra aqui tá... Não tô conseguindo ver, cara. 238. Tchau! 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 Pode vir pra Pôr dos Unidos. Tchau! 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 Vamos lá! Caralho, é louco! O rádio está ruim! Passando baixo aqui, olha! Está uma pitanada! Olha! Vamos ver se para cá pega! Olha a antena! Vamos ver se aqui vai dar alguma coisa, galera! Passando baixinho na antena, olha! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Opa! Já avançado ali! Porra, cadê as térmicas cara? As unidas não pegam mais! Opa! 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 Aqui ó! Vamos tentar aqui galera! Não tenta você aguentar o que der, mas é o seguinte, não esqueça que você tem um reciclo para chegar na centro, você está muito longe aí ó! Opa! Vem fora com o colão! Vem fora! Vem fora, vem fora! Calma! Again! Vem fora! Vem fora! Vem fora! 300 metros galera, tá foda, mas aqui tá mais tentável, ó, vamos girar aqui, cara. O que a gente fez tudo certo é isso, é esse o padrão que tem que bater na roça. Tá firme, tá firme galera. Tá, 2.99, não tô ganhando, cara. Tá, 2.93 galera. Vai lá, ó. Vamos vir aqui. Zulim não ganhando mais tempo que a galera. E tá foda em turbulência. Vamos lá. Ó. Opa, passou galera, você virou? Ó, opa, é aqui galera. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Passa. Vai aí. Vamos tentar. 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 Pavoro! Perdendo tudo, galera! Caralho, mano! Ali ela deu uma... Quis dar um front, inteligente, segundo voo do Nino. Vamos ver, o rádio tá falhando. 30 aqui, ó. Aqui eu tô a 30. Aqui eu tô a 30. 23, 25. 70. 69. 63. 68. 60. 70. 80. 81. 82. 82. 81. 82. 83. é isso aí galera Zulino 32º voo ontem eu fiz um voo aqui parecia estar melhor de térmica do que hoje mas não consegui, estava com medo de voar fazia 30 dias que eu não voava para pegar uma condição bem quente aqui em Santa Mara agora é bem verão aqui, é bem térmico mas eu estou decolando bem cedo ainda galera ninguém decolou ainda, esperando a condição melhor virutei para a galera de novo, igual ontem então é isso aí galera Zulino 32º voo, se der vou fazer mais um voozinho hoje à tarde, beleza? Zulino vai ficando por aí e até o próximo vídeo galera valeu!